Não põe a mão não, senão você pode sujar, querido. É bonito. Não, eu sou doente, eu não gosto. Não põe a mão, pelo amor de Deus. Estou te pedindo, pelo amor de Deus. Entendeu? Não põe a mão que você me contraiu, eu te jogo a televisão na cara.